E a crise fez aumentar o número de pessoas que recorreram ao empréstimo sob penhor, aquele que você entrega bens preciosos ao banco e recebe dinheiro na hora. A modalidade já movimentou mais de 10 milhões de reais em Araçatuba só no primeiro semestre de 2017. Tá precisando de um empréstimo rápido e fácil, sem burocracia ou consultas aos órgãos de proteção ao crédito? Uma alternativa pode ser o empréstimo sob penhor oferecido pela Caixa Econômica Federal. Sempre que a situação aperta, Euridice já sabe a quem recorrer. Vem facilitar de que forma, filho das pessoas, um crédito sob penhor? Olha, você vem aqui e negocia direto, você não fica dependente de uma outra pessoa, porque no caso eu já peguei com a J, ainda tem ameaça, tem um monte de coisa, porque se você não pagar no dia, que não, já trasei, inclusive agora tá atrasada, eu venho e pago. E se eu perder, eu perdi, porque não paguei. Sandra prefere deixar as joias sob penhor por uma questão de segurança. Eu acho que é vantajoso, sim. Uma que eu deixo a minha joia guardada aqui, né? Não tá lá em casa, de repente, à mercê de um ladrão entrar ali, então tá guardada aí. E eu, era um dinheiro rápido que logo acabou resgatando, né? Podem ser penhoradas joias de ouro e prata, diamantes, pérolas, relógios e canetas também. A avaliação do bem é feita no próprio banco e o dinheiro é entregue ao cliente na hora. Precisa trazer a RG, CPF, um comprovante de residência e a joia. O prazo para a contratação é até 180 dias. Ao final desse prazo, o cliente pode optar por renovar o empréstimo por mais 180 dias ou liquidar o contrato e resgatar a joia. O penhor da Caixa movimentou 7,2 bilhões de reais em novos contratos e inovações no primeiro semestre de 2017. O número representa uma expansão de mais de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Arassatuba, no Noroeste Paulista, nos primeiros seis meses do ano, foram feitos mais de 7 mil contratos de penhor, num valor que ultrapassou os 10 milhões de reais. Em algumas situações, o empréstimo pode chegar a 100% do valor do bem. A taxa é uma das menores do mercado, 2,1% ao mês. E o penhor pode ser renovado quantas vezes o cliente quiser. Douglas já renovou duas vezes o penhor dele. Você fica com a joia guardada aí, né? Então você não tem a preocupação de você ter um valor guardado em casa, né? Se precisar, é só renovar. Só renovar. Obrigado. Obrigado.